Ahn...não, ficou ruim essa parte, né? Mesmo tendo uma boa capacidade adaptativa Quando você estiver se deslocando nas rodovias do Paraná É...merda, peraí, deixa eu pensar em uma coisa melhor E...esqueci que eu ia falar de novo, caramba Ah tá Ahn...e... O branquilho é uma espécie com hoje o nome, eu esqueci É Guiminantes Klotskiana, né? Olá, apaixonados por plantas Vamos falar sobre o Araçá, o Psydium katlenianum Falei certo? Katlenianum, katlenianum Fala katleianum Katlenianum, katlenianum Não tem o nianum, é katleianum Katleianum, katleianum Katleianum, katleianum 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 O Psydium katleili... Katle... 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 Tu vai colocar novo erro, né? Siga, né? Tô só esperando você rar mais pra eu falar de si Katleianum Katleianum Katleianum? Katleianum Katleianum, tá, beleza Desculpa É... T... 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 Onde está Jardim?